Bom gente, vamos ao início de mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma elucidação acerca da playlist de título Estágio na Dimensão Social e Clínica. Playlist esta, onde eu venho trazendo para vocês os meus aprendizados que estão sendo construídos aí na cadeira de estágio 1, que tem essa ênfase no social e na clínica. E aí, com a abertura desta playlist, eu trouxe um texto indicado pela minha professora na ênfase social, que é um texto da Ana Messez Bahia Bock, onde ela vem refletir sobre o compromisso social da psicologia, as contribuições da perspectiva socio-histórica. E aí ela vem trazer duas indagações que irão nortear o desenvolvimento desse texto dela, onde a primeira questão a gente já conversou bastante, que foi sobre a ideia do compromisso social da psicologia. E aí a segunda indagação é... O que ela vem... Ela traz como indagação o porquê que a psicologia socio-histórica se apresenta neste debate, porquê que é importante falar desta perspectiva socio-histórica, o porquê que esse debate, ele não é algo recorrente, o porquê que não se tem essa necessidade de estar falando e de estar refletindo sobre o compromisso social da psicologia. Então, a Ana Messez, ela vai apontar os seus estudos de doutorado sobre a concepção de fenômeno psicológico entre os psicólogos. E aí ela vem fazer uma crítica a esta concepção, porque ela vai dizer aí que entre a maioria dos psicólogos, há uma noção que equipara o fenômeno psicológico com o verdadeiro eu. Ou seja, ela vai aí perguntar aos psicólogos, né? O que é fenômeno psicológico? E aí eles vão dizer, ah, o verdadeiro eu. E aí a partir disso ela vai fazer uma diferenciação, tá? Fenômeno psicológico psicológico, verdadeiro eu. Ah, e por que que não é recorrente, né? Esse debate do compromisso social da psicologia, por que que não vem a ser aí recorrente até o momento em que ela escreve esse texto, né? De lá pra cá, eu não vi, confesso que eu não vi o ano do texto, mas com certeza de lá pra cá, essa concepção mudou bastante, já que a gente vê aí muito a psicologia neste engajamento social, né? Mas enfim, o fenômeno psicológico, até o momento dos estudos de doutorado dela, fenômeno psicológico entre a maioria dos psicólogos, seria o verdadeiro eu. E aí não se tinha a necessidade de discutir o compromisso social da psicologia, porque esse verdadeiro eu, enquanto fenômeno psicológico, vem aí a se diferenciar do eu nas relações, nas relações sociais, sociais, certo? Então, fenômeno psicológico é o eu mais verdadeiro. O eu nas relações sociais, o eu que aparece nas relações sociais, segundo a Anna Bock, né? Fundamentada nessa concepção, seria então um resultado de negociação feita pelo sujeito com o mundo social para dar conta dos interesses e desejos do verdadeiro eu. É tipo assim, é como se o verdadeiro eu, enquanto fenômeno psicológico, fosse algo à parte do eu nas relações sociais. Isto aqui é uma coisa, isto aqui é outra coisa e não se mistura. E aí a prática profissional, até aqui, até então, né? Vem surgir como algo que dá suporte a este desenvolvimento, ao desenvolvimento do verdadeiro eu, reencaminhando para o seu trilho, quando algo provoca um desvio, algo externo ao sujeito, ao indivíduo, quando esse algo externo provoca um desvio do verdadeiro eu, Então, a psicologia vai ter aí como missão colocar esse verdadeiro eu nos trilhos, né? Quando algo fora e o algo fora está aqui provoca este desvio. Então, a psicologia tem, digamos assim, a missão de consertar o que a natureza planejou e o que a sociedade desviou, como se essas relações sociais fossem algo à parte desse verdadeiro eu, como se fosse algo diferente, algo que seria uma outra coisa à parte desse verdadeiro eu do ser humano, do indivíduo, né? Então, veja que neste momento primário, a sociedade, ela não vai ter aí papel algum na perspectiva psicológica e por isto, neste momento, não se tem tido a necessidade, até este momento aí, não se tem tido a necessidade de discutir qual o papel da psicologia na sociedade, já que o papel da psicologia não seria até então com a sociedade, não seria aí nas relações sociais, mas com o verdadeiro eu. Então, a realidade social, ela está vista como algo externo ao sujeito que nada tem a ver com o seu desenvolvimento, né? Então, o homem se desenvolve pela sua natureza, a sociedade, ela vai ajudar ou atrapalhar essas relações sociais, ela vai ajudar ou atrapalhar, né? Este desenvolvimento humano, este desenvolvimento do homem, mas nunca vai ser vista, estas relações sociais, nunca vai ser vista como algo do humano, algo que também está dentro desta dimensão do verdadeiro eu, né? Nunca será vista, se por acaso a psicologia estagnasse nesta concepção, nunca seria então vista como a construção do próprio homem, né? Nunca seria então vista como a objetivação do humano que permite transmitir de geração para geração a humanidade criada pelo homem. Então, a sociedade seria vista, muitas vezes, como algo que impede este desenvolvimento, algo que essas relações sociais seriam então, algo que deveria ser driblado, né? Controlado, para que não impeça o desenvolvimento das potencialidades que estão no homem a priori, é como se, tomando como base esta concepção, o homem, ele se desenvolvesse pela sua própria natureza, por si só, suas potencialidades é inerente, não se desenvolve nas relações sociais, suas possibilidades não se desenvolvem nas relações sociais, e é aí que entra a importância da perspectiva da psicologia sócio-histórica a inclusão neste debate, justamente porque a psicologia sócio-histórica ela vai ter como base a teoria de Vigotes, que a Anna Bock não cita, não cita no seu texto, mas ele, essa perspectiva sócio-histórica, ela vai ter como base a teoria de Vigotes, que vai afirmar que o desenvolvimento humano se dá justamente por meio das relações sociais, em que o indivíduo mantém no decorrer da sua vida, o indivíduo não é algo pronto, o indivíduo não é algo autossuficiente, ele precisa dessas relações sociais para se se desenvolver, para sim desenvolver as suas potencialidades, as suas capacidades, as suas possibilidades, não dá para se ater a esta concepção onde o verdadeiro eu é uma coisa, o eu nas relações sociais é uma outra coisa, totalmente diferente, não, o verdadeiro eu, ele está sim dentro das relações sociais, assim como as relações sociais fazem parte da dimensão do verdadeiro eu, porque um é complemento do outro, um precisa do outro, do outro para sim se desenvolver, as relações sociais precisa desse verdadeiro eu, já que as relações sociais é compostas pelo homem, são aí compostas pelo homem, e o verdadeiro eu precisa das relações sociais, porque as relações sociais é uma objetivação do humano, dessa transmissão de aprendizados, de cultura, dessa transmissão de que se dá de geração em geração, e é assim que o verdadeiro eu se desenvolve, tá? Então é isto, gente, vou me ater aqui, ainda volto, né, tratando-se aí desta playlist, eu volto para finalizar, para fazer o fechamento no próximo vídeo desse texto da Ana Boc, né, dessa reflexão que é bastante importante para quem é estudante de psicologia ou profissional de psicologia. Na descrição do vídeo eu vou deixar aí as informações do texto direitinho, né, quem tiver o interesse aí de pesquisar, né, esse texto da Ana Messias Bahia Boc, quem tiver o interesse de pesquisar para debruçar-se sobre esta leitura, eu vou deixar aí na descrição do vídeo as informações, tá bom? Bom, e na descrição do vídeo eu também vou deixar o meio de contato comigo, que será unicamente por e-mail, certo? E por ordem de chegada, eu não respondo mensagens via redes sociais, mas eu também vou deixar aí disponível para vocês, caso queiram me seguir, né, me adicionar para acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Então é isso, gente, obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação. e aí Obrigado.